Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar aí de Holanda e Estados Unidos. 3x1, Holanda avanças para as quartas de finais, provavelmente para pegar a Argentina. Cara, a verdade é que esse jogo acabou com 10 minutos. Essa é a grande realidade. Vamos falar desse jogo, like, se inscreve no canal, dá aquela força. Cara, o jogo acabou com 10 minutos, né? Aos 2 minutos, o Pulisic perdeu a chance do jogo. Uma bela bola ali, um vacilo. O único vacilo defensivo do primeiro tempo da Holanda foi esse lance aos 2 minutos e o Pulisic perdeu. Uma grande chance. Ele não podia perder. Foi, cara, uma chance inacreditável que ele perdeu. E com 10 minutos, uma boa jogada ali no contra-ataque. O Gak puxa, toca para o Danfres. O Danfres toca para trás e o Depey faz 1x0 para a Holanda. E foi, eu acho, cara, que até estava comentando no Telegram dos membros. Para mim, esse foi o plano de jogo do Van Gaal. Vamos esperar e vamos jogar no erro dos Estados Unidos. Porque eles gostam de ter a bola. Os Estados Unidos gostam muito de ter esse controle ali no meio campo. E eu acho que o grande mérito, talvez, o grande mérito do Van Gaal e da seleção holandesa foi conhecer os Estados Unidos. Quando eu falava dos Estados Unidos aqui na fase de grupos e nos vídeos de revisão, o que eu falava? O meio campo muito forte. O Musa, o Tyler Adams, o McKinney foram os destaques dos Estados Unidos nessa Copa do Mundo. Do meio campo muito vívido, muito energético, variando o jogo, participando muito, ligando ali os laterais, os pontas. E aí a Holanda anulou isso muito bem. Ela, com o De Jong, tanto que eles entraram com o De Jong. De Jong também é um primeiro volantão, um cara mais de marcação até. Ele entrou com o De Jong, o De Jong e o Klasen no meio campo, meio campo bem compacto, para justamente travar. Você via o Musa e o McKinney, eles nunca receberam bola em liberdade no primeiro tempo. Eles pegavam na bola, tinham no cara. Pegavam na bola, tinham no cara. Muitas vezes o Timber, ele vinha, você vê aqui, o mapa de calor do Timber. Ele vinha para dentro aqui, para justamente acompanhar e dobrar a marcação nesses meio campistas. Principalmente aqui na direita, na esquerda aqui, é a direita da Holanda. No caso, esquerda dos Estados Unidos. Quem joga na esquerda dos Estados Unidos? O Pulisic, que é o melhor jogador do time, a referência, a arma ofensiva. E tipo, ele acompanhava muito, acompanhando ali muito o Pulisic. Justamente esse movimento do Timber aqui para dentro, ó. Oh, eu fiquei saindo aqui, o mapa de calor. Ah, eu tenho que atualizar a página agora. Justamente esse movimento do Timber de acompanhar o Pulisic, justamente quando o Pulisic vinha mais para dentro para trabalhar a bola, já tem o marcador dele. E eu acho que os pontos dos Estados Unidos, acho que não, tenho certeza, os pontos dos Estados Unidos, principalmente o Pulisic, eles não são pontos de um contra um. São pontos que precisam de espaço para criar uma jogada, acelerar um lance, tabelar com o meio campista, jogar o jogo junto com o lateral. Você vê, o Robson e o Ders, são dois laterais que avançam muito, que precisam de campo. E o Will, para vocês terem noção disso, o que a Holanda fez? A Holanda baixava as linhas, tirava o espaço. Quando eu baixo as linhas, eu não dou espaço para o ano do meu aniversário. Não dou espaço para os pontos. Marco muito forte o meio campo dos Estados Unidos. Você matou o jogo americano e joga no erro. Tanto que os jogados de contra-ataque da Holanda foram jogando no erro dos Estados Unidos. E os Estados Unidos também muito nervosos em campo, errando muito passe, errando passes bobos. Vocês viram que ele estava com o jogo meio travado? Eles arriscavam muitos passes. E nisso, a Holanda recuperava a bola e saía no contra-ataque. Você tem um cara como o Classe, Gakpo, Depey, seus caras... Dois pontas, o Blind, Dufres, que foi o homem da partida com duas assistências e um gol, saindo em velocidade. É um time muito forte, saindo em velocidade de trás. E numa dessa jogada aí, o Dufres cruza e o Blind finaliza e faz 2x0. Ali no primeiro tempo eu vi, nossa, que o jogo acabou. Mas esse foi o plano de jogo do Van Gaal. Vou baixar as linhas, vou esperar os caras, vou travar o meio-campo dele. Não vou dar campo para os pontos dos Estados Unidos. Aí é que aconteceu o pior, porque ele saiu com o Jesus Ferreira, que era um cara que eu estava pedindo para dar minutagem. Mas logo nesse jogo, meu amigo, logo com o Van Dijk lhe marcando, ficou muito ruim para o Jesus Ferreira. E o jogo realmente não estava para ele. Ele ficou meio preso ali na marcação, ele até tentava sair da área para tentar dialogar com alguém, mas não estava, o jogo não estava muito para ele. Tanto que no volto do intervalo, o Greg Berhalter, ele coloca o Gil Reina no lugar dele para justamente o quê? Dar mais movimentação, tentar achar campo, abrir espaço para os Estados Unidos. E a Holanda fazendo o seu jogo, estilo bem vangal de ser. Eu até estava vendo que lá na Holanda, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, lá na Holanda os caras criticaram o vangal. Criticaram a forma reativa que a Holanda jogou. O Van Basten, aliás, fez críticas, o Van Basten, o Van Der Varte, fizeram críticas pesadas ao estilo da Holanda jogar. Mas, meu amigo, para mim, o cara que espera um futebol bonito do vangal, para mim, você é o lunático. Esse é o vangal, é o futebol do vangal. Ele vai usar as armas, ele quer saber do resultado, ele não quer saber como chegou lá. Ele quer saber se ganhou ou perdeu o jogo. E ele ganhou o jogo. Ele leu muito bem os Estados Unidos, aplicou um plano de jogo, ele tinha um time para executar esse plano de jogo. Meio campo, De Jong, De Hun e Klasen. Saino em velocidade, De Pei, Gakpo, Dunfres e Blind. Tem um trio defensivo muito bom. Melhor partida do time é na Copa hoje. Olha esse trio defensivo. Velocidade, pegada no meio campo. Ele vai, ele vai, ele justamente, ele escalou o time para executar o plano de jogo dele. Recua as linhas, tira o espaço, joga no erro e ganha o jogo. Basicamente, isso foi o vangal. A estratégia de jogo dele funcionou. Quer queira, quer não, essa é a realidade dos fatos. No segundo tempo, os Estados Unidos tinham a bola, mas é um time que sofre para, os Estados Unidos é um time que sofre para criar. Contra esse trio defensivo, contra essa linha de cinco da Holanda, ainda ficava muito mais complicado. Tanto que a melhor chance foi aos 26 minutos e foi da Holanda. A melhor chance que a Holanda criou ali, eu acho que foi o De Pei, depois do chute do Gakpo, eu acho que o De Pei cabeceou e o Tana defendeu. Aos 30 minutos, entrou o Wright, ele sai um escanteio e depois desse escanteio aí, primeiro lance. Tirando aquele gol que ele perdeu no primeiro, ó, tirando o gol que ele perdeu aos dois minutos, talvez foi o segundo ou terceiro lance que o Pulisic teve espaço. Ele cruza, o Wright faz um puta gol cagado, vamos ser sinceros, foi um puta gol cagado, a bola bate no pé dele e Belkin cobre e entra, faz 2x1 para os Estados Unidos. Deu uma animada no jogo? Não. Logo, cinco minutos depois, um cruzamento do Blind, nas costas do Robson, o Duffins entrou e fez 3x1 para a Holanda, sacramentando o jogo. Cara, foi um plano de jogo eficiente do Van Gaal, não foi um futebol bonito, o Estados Unidos muitas vezes tomou a iniciativa para jogo, mas, meus amigos, o que interessa é que classificou, tá nas quartas de finais. E vamos ser sinceros, se pegar a Argentina, vocês acham que vai ser diferente do que foi de hoje? Eu não acho que vai ser diferente do que foi de hoje, mas a Argentina tem muito, mas muito mais poder de fogo que os Estados Unidos. Será que o Van Gaal vai querer brincar com fogo? Vamos ver, vamos ver primeiro se a Argentina passa, né, da Austrália, que essa Copa do Mundo tá acontecendo coisas bizarras, mas vamos ver se a Argentina passa pela Austrália, eu acho que deve passar, e depois a gente vê como é que vai ser o matchup aí de Holanda e Argentina. Tamo junto, é nóis, valeu, falou.